Olá, bom dia a todos os amigos da nossa página Putinho Região Estou aqui para mostrar para vocês hoje uma casa que eu acabei de passar e ver Aqui na rua São Lucas, está com placa de aluga-se Aqui lá na imobiliária do Alexandre Então quem quiser está ligando aí, 3929-2200 Aqui na São Lucas, 385, 365 Olha a casa aí pessoal, casa com um quintalzão grande, está de uns 5 carros aí dentro Tem ali uma área sombreada e uma casa Então quem quiser aí, entre em contato lá no Alexandre Imóveis Tem um site ali também Então você pode procurar na internet, ver o site também, que deve ter outras casas Aqui, essa parte da São Lucas, na parte nova Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus, chama o menino lá Valeu? E não se esquece não, se inscreve aí no canal aí Que sempre eu estou postando notícias, novidades Postamos de tudo na página aí e no nosso canal do Youtube Não se esquece, dá o like Valeu? Fiquem com Deus